Depois que eu saí da prisão, eu saí um pouco mais gordo, saí tentando reviver de novo, e daí eu fiquei um ano preso. Um ano, cara. Mas foi um divisor de águas porque me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa muito melhor. É, porque o pessoal fala que na prisão você sai pior, então não... Não, é que eu comecei a ter valor pelas coisas, né? Eu comecei a valorizar mais minha vida, tive medo de morrer. Fiquei muito assustado lá dentro porque eu fiquei um ano sem visita. Ah, é? Quem tá atrás das grades sabe que quando você tá na prisão e não tem visita, é duas cadeias que você puxa, né? Toda quarta e domingo eu olhava pra porta pra ver se a minha mãe vinha e só vinha a visita dos meus outros colegas e a minha visita nunca chegava. Fiquei um ano sem ver minha mãe. Você tá brincando, cara. Isso me deixou... Isso me deixou muito frustrado lá dentro, muito agoniado, muito triste. E quando eu saí de lá eu determinei que eu não queria mais isso pra minha vida. Eu queria tentar dar orgulho pra minha mãe de novo, né, meu? E... Sei lá. E você conversou com ela quando saiu? A gente conversava muito, meu. Minha mãe nunca me abandonou. Ah, é? Ela não foi lá, mas ela sempre procurava saber como eu tava, mandava dinheiro pra mim comprar comida. Caramba. Eu abri uma lavanderia lá dentro porque eu não tinha... Empreendeu lá dentro? Como assim? Eu virei empreendedor lá dentro do lugar. Eu virei um ídolo dentro da prisão. Cara, dá pra fazer um filme disso, não dá não? Já, já vamos fazer. Eu pensei uma maneira de fazer dinheiro lá dentro porque todo mundo ganhava visita, menos eu. Daí eu falei com o cara que tava lá na linha de frente lá, se tinha como eu comprar 2kg de sabão em pó e 2 litros de amaciante que eu queria começar a lavar as roupas da galeria toda, né? Daí eu cobrava 50 centavos pela peça de roupa que eu lavava. Caramba, cara. E aí eu fiz bastante dinheiro. Tinha gente que tinha visita lá e não tinha as coisas que eu tinha. Consegui muita regalia, consegui o respeito da galera. As roupas sempre iam dobradinhas, tudo cheirosinho pra... Pô, você viu uma oportunidade de... Ah, eu cheguei, eu entregava tudo dobradinho, cheirinho de confort. Cara, que legal, mano. E a galera só faltou, erguei um altar pra mim. E pensou, bá, o cara é massa mesmo, ele é gente fina pra caralho. E eu sempre fui muito querido nos lugares que eu entrei, né? E consegui o carisma de todo mundo lá. Parei de sofrer um pouco, né? A pressão psicológica. Então você fez amigos lá dentro? Fiz amigos, fiquei de boa lá. Saí bem, saí tranquilo. Daí saí de lá, frequentei reuniões. Nessas reuniões eu conheci minha primeira mulher, casei com ela. Daí comprei a minha bike, passei minha última temporada andando de BMX. Só que daí, como eu já não conseguia mais conciliar o trabalho com o esporte, eu tive que trabalhar em dois empregos, né? Largar, né? Eu trabalhei no caminhão do lixo de dia e como motoboy de noite. E aí